Rolando essa treta da Antônia Fontenelle com a Deolane. Eu vou te explicar todos os detalhes, mostrando todos os vídeos pra você a partir de agora. Começou da seguinte forma, meus amores. Olha só, a viúva do Marcos Paulo, Antônia Fontenelle, questionou a origem da fortuna da Deolane. Esse vídeo viralizou e dividiu opiniões, até chegar na própria Deolane. Aí a Fontenelle fala, essa mulher comprou uma mansão de 5 milhões, comprou uma mansão de 12 milhões, uns carros que juntando tudo, são uns 40 milhões. Ela faz uma postagem sentada em frente à casa e falou, não é ostentação, é superação. A pergunta que não quer calar, superação de quê? Disse Antônia Fontenelle. Ela opinou sobre o trabalho como advogada, falou que isso não seria suficiente para garantir o padrão de vida de ostentação da Deolane. E a atriz, a Fontenelle, também ironizou, dizendo que a função da influenciadora seria fazer algazarra com aquele Carlinhos Maia. A famosa também citou o episódio em que a advogada teria aparecido com o colar de um traficante. Abre aspas. Eu nunca vi, nunca li uma linha que esteja escrita assim. A advogada de Deolane defendeu o cliente X do processo Y e ganhou ou perdeu. Nunca na minha vida li algo desse tipo. Eu paro para me perguntar, não é ostentação, é superação. Superação de quê? O que essa mulher faz? E aí tem a resposta da Deolane logo na sequência, tá? E a gente vai ver o que Deolane falou agora. Olha só a resposta dela para a Fontenelle. Ai, meu Jesus amado, o cão quando não tem quem mandar para a minha vida, manda a Fontenelle. Agora ela está querendo saber de onde vem o meu dinheiro. O meu está todo declarado, mulher. E o teu, do fundo partidário das últimas eleições, como é que está? E a luta pela herança do falecido? Aqui não, hein? Cadê a luta pelo dinheiro que não é teu, que tu nunca trabalhou para conquistar? Já fez uma faculdade, tem alguma profissão, vende algum produto. É só na internet, caçando assunto. Aí agora vai se candidatou de novo, quer uns votos em cima da bestona aqui. Ah, mulher, procura o que fazer, Tonhona. Vai cuidar do teu filho, vai. Vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar. Sai da internet, que tu ganha mais. A internet é para quem tem competência. Não é para Tonhona igual tu, não. E outro, estou muito em paz, mas não me tirem do sério não, viu? Que a minha paz vai embora rápido. Ô, gatinha, você não, hein? Mas suja que pau de galinheiro vim falar da minha vida. Ai, mas é compreensível, né? O engajamento da mãe é bom. Da próxima, você chama assessoria, contrata a publi lá, vê qual é o valor por 45 segundos, que você vai entender de onde vem o meu dinheiro. Só posso te adiantar uma coisa, não é de fundo partidário, tá? Sou convidada quase todos os dias para me candidatar em alguma coisa, mas não é para mim. Tá certo, Tonhona? Tomou, né? Vocês viram aí que a moça tomou. Bom, e aí? Quais são as suas opiniões aí a respeito desse vídeo da dona Deolane Bezerra? Hum? Vocês acham que Deolane deu uma resposta à altura, Antônia Fontenelle? Pois bem, vai comentando aí que eu quero saber a sua opinião. Já, já eu vou ler aqui o que você tem a dizer, tá? E você que está chegando aqui nesse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal também, tá? E aí você acha que a Fontenelle ficou calada? Não ficou. Fontenelle foi lá depois desse vídeo da Deolane e respondeu novamente a influenciadora. E a Fontenelle meio que ficou chateada da Deolane ter citado o falecido ex-esposo, ex-companheiro dela. Vamos ver o que ela falou. Vou falar somente, não vou repetir. Eu espero que os perfis de fofoca, né? Que estão prontamente aí, estão sempre no ponto para dar sempre a outra versão e nunca a minha, né? Então agora coloquem a minha tréplica. A Deolane, queridinha, não toca no nome do meu marido, porque ele já faleceu. Assim como eu acho que eu não tenho o direito de ficar falando do teu marido, porque também já faleceu. Né? O meu marido não se jogou de lugar nenhum com medo de mim, não. Infelizmente, meu marido faleceu de câncer. Mas não vamos falar dos mortos, correto? Sim, querida, eu tenho uma faculdade, tá? Tenho uma faculdade de artes cênicas. E exerço ela. Exerci muito. Sustentei meus filhos. Sustentei meus filhos fazendo teatro. Aos trancos e barrancos. Exercendo a minha arte. Tá? Fruto de muito estudo. E você? Se sustenta como? Não é advogando. Podemos apostar. Não sustentei meus filhos fazendo o jogo do tigrinho, não. Ganhando em cima da derrota alheia, da desgraça alheia. Com perfis falsos. Quanto mais teus seguidores perdem, mais tu ganha. Quer falar sobre isso comigo? Tem certeza que tu quer falar sobre isso comigo? Tu tivesse num país sério, tu já estaria presa. Tu sabe disso, né? Muito bem. Mais outra coisa. Não estou candidata a nada. Absolutamente nada. Você é uma desqualificada. Uma ignorante. Uma mulher ralé. Que ostenta uma vida. Então assim. Leva uma vida de mentira. Ostenta uma vida que não tem. Pra enganar as pessoas. A parte do dinheiro que tu ganha. A gente sabe de onde vem. Jogo do tigrinho. A gente sabe como funciona. Sabemos dos perfis falsos. Sabemos que quanto mais teus seguidores perdem, mais tu ganha. Isso é crime, Deolando. Isso é crime. Tá? E esse primeiro... A minha primeira defesa que estava um barulho e que não entrou o vídeo completo. Falando do TRE. Agora sem barulho. Quando alguém decente faz uma prestação de contas. Estou me referindo aos candidatos que foi o que você insinuou. Que eu peguei dinheiro de fundo eleitoral. Quero que você prove. Tá? Se eu te metesse num processo tu ia se fuder. E as contas são abertas. Mas você não sabe isso porque você é uma igreja. Mas você não sabe como funciona porque você faz tudo errado, né? Você não sabe como é que trabalha honestamente. Ponto um. E ponto dois. Você não sabe que essas contas são abertas. Pra quem quiser ver. Né? No TRE. Tá lá a prestação de contas. Então assim. Te manca. Não vou mais perder meu tempo com você. Tá? Porque eu respiro em dólar. E é fruto do meu trabalho. Não é enganando ninguém. Não é passando a perna em ninguém. Não é querendo morar em mansão às custas de ninguém. Morando em casa alugada. Com os outros pagando alugando. Fingindo que a casa é tua. Ninguém nunca vai me ver fazer isso. Nem nunca me viu. Porque eu trabalho com a verdade. Enquanto isso, vocês ficam passando a perna nos carentes de heróis. Então assim. Não se mete comigo. Tá? Aqui não. Eu é que digo. Aqui não. Ah, só pra finalizar. Não me vem com o negócio de dizer que é mentira, que é choradeira e que é prova. Não tem nada disso não. Tá tudo aqui comigo. Os recibos do aluguel do tamboré 1. Que tu queria. 2, 3. Sei lá. Foda-se qual é o tamboré. Querida, pra morar no tamboré, tem que ter bala na agulha. Passou a perna no homem. Cheio de áudio aqui. Ô, meu amor, obrigado. É o Pix aí, já bateu. Obrigado por pagar meu aluguel. Tem vergonha essa tua cara. Tem vergonha. Tem vergonha. Tá na hora de ter vergonha. Entendeu? Não. Mas por que? Questionei. Por que que pagou esse aluguel? Que história é essa? Ah, não. Porque tanto o nome dela quanto o da família inteira. Tava no Serasa. Eu falei, mas eu quero ver isso aí. Como é que é isso? Mandou. Tudo aqui vergonha. Isso que você é uma vergonha. E infelizmente ainda tem pessoas que acreditam no que tu fala. Vergonha. Impressionante. Opiniões, meus amores. Opiniões. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre essa fala. Gente, veja. A gente tá falando de uma briga, na minha opinião, de duas pessoas que eu acho que não tem muita moral pra falar nenhuma nem da outra. Dá pra entender? Tipo assim, eu acho que tanto a Fontenelle quanto a Deolane tem coisas que a gente sabe que não são aplaudir, coisas pra gente aplaudir, se é que vocês me entendem. A Fontenelle fez apontamentos na Deolane que eu, alguns, alguns, eu falo, pô, isso aí faz sentido. Ao mesmo tempo que a Deolane também fez apontamentos na Fontenelle, que eu também falei, pô, também faz sentido. Mas então, na minha opinião, é o sujo falando do mal limpo, entendeu? Do mal lavado. Então, é uma situação muito complicada. Ó, a Silene Coelho, roupa suja, falando da mal lavada. É isso. São duas pessoas que têm questões muito delicadas e que não tem um passado ali que você vai virar e falar assim, nossa, que coisa mais linda, né? Então, assim, difícil. Joyce e Stephanie, peguei uma ao vivo, esse é o melhor canal de fofocas do YouTube. Aê, Deolane e Fontenelle, vamos de notícias sobre ela. E é treta. E você acha que acabou? Não acabou, né? A treta continua, a Deolane ainda não respondeu mais nada a respeito disso, mas você já sabe. Assim que tiver novidade, onde você vai encontrar? Aqui no Bora, com o contexto, com a explicação completa pra você, tá? Então, é isso. Quero saber a sua opinião. Comenta e deixa o seu like.